Senhoras e senhores, boa noite. É com satisfação que o Serviço Social do Comércio Regional Sergipe recebe a todos nesta noite para o encerramento da primeira mostra Sesc Sergipe Cinema. O evento corresponde à etapa estadual e teve como objetivo contribuir para a difusão e fortalecimento da produção artística audiovisual sergipana, promovendo a discussão e o intercâmbio entre realizadores, público, estudantes e críticos. A mostra também é uma oportunidade para os produtores locais divulgarem os seus trabalhos incentivando a propagação de novas iniciativas culturais. Para abrir oficialmente este evento de premiação da primeira mostra Sesc Sergipe Cinema convidando a diretora Adélie Carneiro, diretora regional do Sesc Sergipe. A gente tem um convênio com o Cine Vitória e não é a primeira parceria que o Sesc tem realizado. Eu vou falar de muitas, a gente tem verificado que a gente precisa valorizar mais os espaços culturais existentes. E como o Cine Vitória já tem toda uma infraestrutura de cinema e o Sesc ainda não tem uma sala de cinema, então a gente fez essa parceria para que a gente pudesse dar melhor qualidade. Porque o Sesc e nós trabalhamos e entendemos que é preciso vocês também ter todo o aparato tecnológico, um ambiente agradável, longe de ruídos, para que a gente possa estar emergindo as pessoas que venham e estar se dedicando mesmo a assistir os longos discursos que a gente vem passando aqui. Então a nossa parceria mais ou menos é nesse caminhado. Então a gente faz essa muita alegria que a gente inicia, que vai ser a primeira vinda, eu tenho certeza disso, é uma mostra que a gente começou pela primeira vez, naquele estado. A gente está ampliando o acesso à democracia da população também através do óleo visual. A gente já tem um trabalho público, já tem esse trabalho com os artistas, desde quando, a gente tem que tomar a literatura também, algum trabalho. E a gente está ampliando o trabalho do óleo visual para o Sesc. Então, o Sesc como instituição, a gente pensa que a gente vai estar para o próximo ano, abrindo um núcleo, um vídeo de cinema do Sesc. E nesse núcleo a gente pensa, né, e tem um propósito junto com o Sesc, que já tem também o trabalho de noção de cinema, de estar formando e capacitando mais e mais os nossos produtos locais. Como a nossa missão é conduzir para essa construção dessa sociedade não justa, e nossa ação ela tem que ser conduzida, ela tem que ser transformada, porque ela tem que ser educadora, a gente precisa estar trabalhando nos nossos tempos, que estão, na verdade, nos nossos crianças, nossos alunos, para que eles aprendam, compreendam e valorem o que o nosso Estado tem e tem o negócio. Porque a única coisa que nos move no nosso país, nem tanta coisa, é a educação. Só a educação transforma, só a educação vai melhorar. Então, a todos vocês que participaram, nosso muito obrigado, em nome do Sesc, no nosso presente, no nosso presente, no nosso presente, no nosso presente, no nosso conversão, em nome da equipe, que pensou, muito calentamente, como ele começou a trabalhar no cinema, depois, com o que ele está com Clarice, e com a equipe de Fábio José, que está aqui, dando suporte. Então, o Sesc também apoia o áudio do Zilão. Então, muita alegria, estou aqui com o seu amor, muito obrigado e parabéns a todos. A partir de agora, faremos a entrega da premiação dos filmes que participaram da primeira mostra Sesc Serigi de Cinema, nas categorias a seguir. Na categoria Melhor Direção Filme, Super Frente Super 8, diretora Moema Pascoini. Para receber o prêmio da primeira mostra Sesc Serigi de Cinema, convidamos a senhora Diane Veloso. Margarida, por gentileza. Margarida, por gentileza. Melhor Direção Filme, Super Frente Super 8, diretora Moema Pascoini. Na categoria Melhor Direção de Arte, Filme Lambesujos vs Caboclinhos. Diretor, Jorge Baldo Oliveira Filme. Melhor Direção de Arte, Filme Lambesujos vs Caboclinhos. Diretor, Josivaldo Oliveira Silva. Josivaldo, se junta ao grupo. Quero agradecer a minha equipe que passou o projeto de... Uma grande abração para a cidade. Na categoria Melhor Direção de Atores, Filme, Para Leopoldina. Diretora, Diane Veloso e Moema Pascoini. Então, Diane, recebendo na categoria Melhor Direção de Atores, para o Filme, Para Leopoldina. O Filme, Para Leopoldina. O Filme, Para Leopoldina. O Filme, Para Leopoldina. Isso foi... Nossa, já valeu o filme inteiro. Mas eu desligo todo o amor e esse prêmio também é no mesmo. E a Olga. Então, uma salva de palmas para o Filme, Para Leopoldina e para a Olga também. Na categoria Melhor Fotografia, Filme, Jory, Diretor, Vitor Baume. Boa noite a todos e todas. Queria valorizar muito o trabalho que o SESC vem fazendo com a Aldeia SESC, com a Exposição do Bispo, com vários projetos que trazem essa luta para eles, que é muito nossa e deles também, esse processo que eu estava falando, minha formação de público, de que as pessoas daqui pelo menos conheçam o que está sendo produzido. O que está sendo produzido aqui. Não necessariamente que gostem, mas pelo menos saber o que está sendo produzido. Obrigado. Na categoria Melhor Desenho de Som, Filme, Para Leopoldina. Diretora, Diane Veloso e Moeva Passoinha. E a noite está só começando. Melhor Desenho de Som, Filme, Para Leopoldina, Diretora, Diane Veloso e Moeva Passoinha. Na categoria Melhor Montagem, Filme, Super Frente, Super Oito. Diretora, Moeva Passoinha. Aí a gente chama Diane Veloso para receber novamente o Frente em nome da Moeva. Moeva Passoinha. Moeva Passoinha. Moeva Passoinha está em São Paulo agora, né? Moeva Passoinha. Moeva Passoinha está voltando e ela vai ser professora da universidade. É muito legal. Moeva Passoinha. Na categoria Melhor Roteiro, filme Super Frente, Super Oito, diretora Moema Pascoine. A gente chama novamente a Diana Veloso para levar mais esse prêmio para Moema. Na categoria Melhor Pesquisa e Filme Etnográfico, filme Nadir Dabuçuca, diretor Alexandre Duman. Ela não partilha, é professora da universidade. Então, Melhor Pesquisa e Filme Etnográfico, filme Nadir Dabuçuca, diretora Alexandre Duman. Para receber a menção honrosa, filme O Corpo é Meu, diretora Luciana Oliveira. Uma salva de palmas para a Luciana Oliveira. Uma salva de palmas para a Luciana Oliveira. Então, obrigada a todos. Muito obrigada. Hoje a gente se prende a nébora e todos os meus netos que conseguem. Eu sou muito despeio, 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 eu sou muito despeio. E é isso, obrigada, muito obrigada. A cara de palmas para a Luciana Oliveira. Para receber a segunda menção honrosa da noite, filme O Corpo é Meu, diretora Duman. Bom, eu gostaria de ter as pessoas que eu acho que são mais importantes para receber esse filme. que eu estive até aqui. Esse filme foi feito junto com o Fábio São José e Jesus Matalana, também, foi um trabalho que foi um impulso lá. Um filme radialismo e ele tem audiovisual. Mas eu gostaria de dedicar esse prêmio a Maria Paesina, Língua Martins, que é uma nova atriz que se predispôs a participar de um filme. Esse filme é o outro filme, também, lá. Para eles, para João Pedro Rosa, eu dedico esse prêmio aqui, eu acho que ele se merece também. E agora, nós vamos ficar conhecendo quais os ganhadores do primeiro e segundo lugar da primeira amostra da Sesc Seregine Cinema. Segundo a informação, os filmes deles foram eleitos agora à tarde, ou no final de tarde, pelo Júlio Popular. De acordo com a votação do Júlio Popular, hoje à tarde, convidamos para receber o prêmio, no segundo lugar, o filme Morena dos Olhos Pretos, que tem como diretor Isaac Dourado. Filme Morena dos Olhos Pretos, diretor Isaac Dourado. Eu juro que eu não esperava, porque é muito longa, no meio de várias cultas, muito bons. Então, assim, eu dedico aos meninos, aqui, às minhas. A gente que sempre gasta um pouco de tempo, principalmente da família dos filhos, para estar gravando na rua e viajando e tal. Então, eu dedico a todos os realizadores, agradeço também a Mostra Sesc, a iniciativa, que aqui se continue, enfim, a todo mundo. Eu falo isso. Morena dos Olhos Pretos, de Isaac Dourado, eleito pelo Júlio Popular, o segundo lugar da primeira Mostra Sesc Seregine Cinema. E agora, o momento mais esperado de todo esse evento, primeiro lugar, eleito pelo Júlio Popular, o filme Para Leopoldina, direção de Anne Beloso e poema Pascoini. Ela, que já levou quase todos os prêmios, ela vai levar, mais este, honrosamente, o primeiro lugar da Mostra Sesc Seregine Cinema, eleito pelo Júlio Popular, hoje, no final da tarde. Filme, para Leopoldina, direção de Anne Beloso e Moema Pascoini. Oh, é muito lindo eleito aqui. É, e hoje foi tão bonito, assim, essa coisa foi, foi, tinha muitos alunos e eu achei muito bonitinho, eu tava sentada ali atrás e, e que ela tava sentada do meu lado, e aí, tinha uma dupla atrás de mim, e a menina narrava o filme inteiro. E foi muito lindo, porque ela foi se contagiando e ela foi, porque, assim, é um filme que, é um filme que, é um filme que eu tentei, mas que ela conversou sobre isso, um tempo delatado, né, é uma história que, é lamentável. E aí, eu vi aquela menina, super empolgada atrás de mim, falando, nossa, ela tá tão triste. Ai, nossa, mas que pra ela que escreve as cartas? Ai, e eu achei tão, tão bonito, tão cíndio, tão, pra mim, é tão bonito estar aqui, tá, porque a gente faz, né, a gente faz com tanto esforço, com tanto amor, e, pra mim, é muito importante mesmo, assim, ó, é verdade, e agradeço gigantemente. É isso, obrigada. Uma salvação, e agora a gente vai convidar a nossa diretora regional, Adelie Carneiro, Margarida e os premiados, para fazer uma foto para a posteridade. Os meninos de cultura. A nossa diretora tá convidando os meninos de cultura. E os responsáveis dos bastidores, para que tudo isso fosse possível de acontecer. É muito importante esse trabalho, que a gente vem tentando realizar, e a gente vai promover o audiovisual. O audiovisual, ele consegue transcender de uma forma tão grande de mudar, e, dentro da sua caixinha, pode estar inúmeras coisas, e a gente pode se fazer uma mudança muito grande. Esses filmes, a gente tem disponibilizado para as escolas públicas, e, inclusive, eu tenho conversado, eu já fui secretário, com a professora, com a Marinho, eu já conversei, para que a gente possa estar, em alguns espaços, e alguns professores interessados, a estar passando esses filmes. para que esses meninos conheçam o mesmo valor de realidade. Saber que Sergipe tem profissionais que pertence, Sergipe tem cultura, Sergipe tem história, e a gente precisa valorizar o que é nosso. Então, a gente quer dizer que esse filme, esse verão, passar para outros regiões também, a gente tenta comentar aqui no nosso estado, essa divulgação, né, essa divulgação, e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, com o trabalho fixado por essa equipe do SESC, que são os meninos de cultura, que são os meninos de cultura, a gente tem que trabalhar muito com a cultura, a gente tem, com muita dificuldade, e eu falo isso, quero deixar claro, e não é porque é o SESC que a gente tem um salento, uma agenda, uma pessoa que não tem, a gente tem um salento de justos, e a gente tem muitas propostas, mas a gente tenta agraviar, né, todas as linguagens. Então, assim, eu estou muito feliz com essa noite, parabéns a vocês, parabéns a vocês, e o SESC que fazem uma pessoa, muito obrigada. E que venha 2022. Obrigada. Dá uma aposta, eu vou me juntar, ou desculpe, quer votar. Porque, é isso, cinema é uma arte muito coletiva, né, e esse filme, qualquer filme, só existe se tiver um trabalho em equipe, que todo mundo realmente amar, a sua ideia, principalmente o cinema independente, principalmente a produção, né, de curta-ventragens, que são mais artesanais. Então, só queria dizer que todos esses temas são de toda a equipe do Paraná do Coríntio, e do Paraná do Coríntio, também do Superfíntio Perú. A gente pede uma salva de palmas a toda a equipe do SESC, os participantes da mostra, e vamos a sorte. Na tarde de hoje, tivemos a premiação nas categorias melhor direção, melhor direção de arte, melhor direção de atores, melhor fotografia, melhor desenho de som, melhor montagem, melhor museio, melhor pesquisa e filme, etnográfico, menção honrosa para o Corpo Vermel e uma mulher à frente da carroça. Segundo lugar da mostra, Morena dos Olhos Prejos, de Isaac Dourado, e em primeiríssimo lugar, para Leopoldina, de Diana Veloso e Moema Pascoinha. Em nome do SESC, da Federação do Comércio, agradecemos a presença de todos e uma boa noite. Vou dar uma pita também para os realizadores em audiovisual que o regulamento da Aldeia SESC de Artes 2017 já está no site do SESC e tem também inscrições para filmes. Então vocês podem baixar o regulamento e fazer a sua inscrição. Está bom? Obrigado. Vamos tocar o pé. Vamos tocar o pé. Vamos lá. Vamos tocar o pé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL